OUÇA ESTAS AFIRMAÇÕES ENQUANTO DORME Para que os bloqueios que você tem em sua mente subconsciente sobre dinheiro sejam removidos. Ouça todas as noites, por pelo menos 21 dias, e assim uma nova realidade financeira vai começar a aparecer para você. Você merece ter dinheiro, você merece enriquecer, você é o criador da sua realidade. O poder de Deus do Universo flui através de você. Se você pode imaginar, você pode materializar porque você tem o poder de operação da sua realidade. Aproveite sua noite de sono e desperte amanhã com um novo padrão de crenças. Eu dissolvo agora facilmente qualquer bloqueio de dinheiro. Eu limpo agora facilmente todos os bloqueios de dinheiro que eu tenho. Eu abandono velhas crenças negativas que me impediram até hoje de alcançar o sucesso. Eu dissolvo agora todos os bloqueios de dinheiro que possam estar me impedindo de alcançar a minha vida ideal. Eu solto facilmente todos os bloqueios de dinheiro. Eu me abro para a abundância. Eu chamo agora e retiro todo e qualquer bloqueio de dinheiro que estão guardados em meu subconsciente. Eu identifico facilmente e logo em seguida destruo todos os bloqueios de dinheiro. Eu libero agora todos os bloqueios de dinheiro que estão guardados em meu subconsciente. Eu sou digno de tudo o que a vida tem a oferecer porque eu mereço ser uma pessoa de sucesso. A cada respiração, eu envio amor, gratidão e cura ao meu relacionamento com o dinheiro. A minha mente está livre de resistências e aberta às novas possibilidades financeiras. Eu acredito em mim e na minha capacidade de ter sucesso. Eu limpo e libero qualquer condicionamento e programação negativos que estão me impedindo de tornar quem eu realmente sou. Eu limpo e libero qualquer sistema de crenças negativas que eu mantenho no meu DNA e nas minhas células que se referem a dinheiro e prosperidade. Eu limpo e libero qualquer sistema de crenças negativas que eu mantenho dentro do meu DNA e nas minhas células que estão me impedindo de viver todo o meu potencial. Eu limpo e libero agora qualquer condicionamento negativo que esteja bloqueado em minha memória celular que me impede de viver a vida que eu realmente mereço. Eu limpo e libero agora qualquer condicionamento negativo que me impede de viver a vida dos meus sonhos. Eu limpo e libero agora todas as crenças e programas negativos que foram trancados no meu DNA que me impediram de me conectar ao poder de quem eu realmente sou. Eu invoco agora todas as crenças negativas que me cercam e eu deixo que elas sigam com amor e compaixão. Eu invoco agora todas as crenças negativas e eu deixo que elas vão embora com amor e compaixão. Eu agradeço pelo trabalho que elas fizeram todos estes anos, mas eu as deixo ir sabendo que elas não servem mais. Eu troco estas crenças negativas por crenças de riqueza, prosperidade e abundância. Eu escolho deixar de lado quaisquer crenças e condicionamentos negativos no meu DNA e na memória celular em torno do dinheiro. Eu escolho amar e aceitar quem eu sou. Eu escolho amar profundamente e aceitar tudo de mim. Eu deixo de lado todas as minhas crenças negativas em torno do dinheiro agora. Eu escolho liberar todas as crenças negativas que eu tenho sobre dinheiro. Elas podem ir com todo o amor. Eu limpo a minha crença de limitação. Eu sou uma pessoa ilimitada. Eu aceito e permito que uma avalanche de dinheiro chegue para mim enquanto eu durmo. Eu permito, eu aceito, eu abençoo. Eu dissolvo agora facilmente qualquer bloqueio de dinheiro. Eu limpo agora facilmente todos os bloqueios de dinheiro que eu tenho. Eu abandono velhas crenças negativas que me impediram até hoje de alcançar o sucesso. Eu dissolvo agora todos os bloqueios de dinheiro que possam estar me impedindo de alcançar a minha vida ideal. Eu solto facilmente todos os bloqueios de dinheiro. Eu me abro para a abundância. Eu chamo agora e retiro todo e qualquer bloqueio de dinheiro que estão guardados em meu subconsciente. Eu identifico facilmente e logo em seguida destruo todos os bloqueios de dinheiro. Eu libero agora todos os bloqueios conscientes e subconscientes sobre abundância e prosperidade. Eu sou digno de tudo o que a vida tem a oferecer porque eu mereço ser uma pessoa de sucesso. A cada respiração, eu envio amor, gratidão e cura ao meu relacionamento com o dinheiro. A minha mente está livre de resistências e abertas novas possibilidades financeiras. Eu acredito em mim e na minha capacidade de ter sucesso. Eu limpo e libero qualquer condicionamento e programação negativos que estão me impedindo de tornar quem eu realmente sou. Eu limpo e libero qualquer sistema de crenças negativas que eu mantenho no meu DNA e nas minhas células que se referem a dinheiro e prosperidade. Eu limpo e libero qualquer sistema de crenças negativas que eu mantenho dentro do meu DNA e nas minhas células que estão me impedindo de viver todo o meu potencial. Eu limpo e libero agora qualquer condicionamento negativo que esteja bloqueado em minha memória celular que me impede de viver a vida que eu realmente mereço. Eu limpo e libero agora qualquer condicionamento negativo que me impede de viver a vida dos meus sonhos. Eu limpo e libero agora todas as crenças e programas negativos que foram trancados no meu DNA que me impediram de me conectar ao poder de quem eu realmente sou. Eu invoco agora todas as crenças negativas que me cercam e eu deixo que elas sigam com amor e compaixão. Eu invoco agora qualquer crenças negativas e eu deixo que elas vão embora com amor e compaixão. Eu agradeço pelo trabalho que elas fizeram todos estes anos, mas eu as deixo ir, sabendo que elas não servem mais. Eu troco estas crenças negativas por crenças de riqueza, prosperidade e abundância. Eu escolho deixar de lado qualquer crenças e condicionamentos negativos no meu DNA e na memória celular em torno do dinheiro. Eu escolho amar e aceitar quem eu sou. Eu escolho amar profundamente e aceitar tudo de mim. Eu deixo de lado todas as minhas crenças negativas em torno do dinheiro agora. Eu escolho liberar todas as crenças negativas que eu tenho sobre dinheiro. Elas podem ir com todo amor. Eu limpo a minha crença de limitação. Eu sou uma pessoa ilimitada. Eu aceito e permito que uma avalanche de dinheiro chegue para mim enquanto eu durmo. Eu permito, eu aceito, eu abençoo. Eu dissolvo agora facilmente qualquer bloqueio de dinheiro. Eu limpo agora facilmente todos os bloqueios de dinheiro que eu tenho. Eu abandono velhas crenças negativas que me impediram até hoje de alcançar o sucesso. Eu dissolvo agora todos os bloqueios de dinheiro que possam estar me impedindo de alcançar a minha vida ideal. Eu solto facilmente todos os bloqueios de dinheiro. Eu me abro para a abundância. Eu chamo agora e retiro todo e qualquer bloqueio de dinheiro que estão guardados em meu subconsciente. Eu identifico facilmente e logo em seguida destruo todos os bloqueios de dinheiro. Eu libero agora todos os bloqueios conscientes e subconscientes sobre abundância e prosperidade. Eu sou digno de tudo o que a vida tem a oferecer porque eu mereço ser uma pessoa de sucesso. A cada respiração, eu envio amor, gratidão e cura ao meu relacionamento com o dinheiro. A minha mente está livre de resistências e abertas novas possibilidades financeiras. Eu acredito em mim e na minha capacidade de ter sucesso. Eu limpo e libero qualquer condicionamento e programação negativos que estão me impedindo de tornar quem eu realmente sou. Eu limpo e libero qualquer sistema de crenças negativas que eu mantenho no meu DNA e nas minhas células que se referem a dinheiro e prosperidade. Eu limpo e libero qualquer sistema de crenças negativas que eu mantenho dentro do meu DNA e nas minhas células que estão me impedindo de viver todo o meu potencial. Eu limpo e libero agora qualquer condicionamento negativo que esteja bloqueado em minha memória celular que me impede de viver a vida que eu realmente mereço. Eu limpo e libero agora qualquer condicionamento negativo que me impede de viver a vida dos meus sonhos. Eu limpo e libero agora todas as crenças e programas negativos que foram trancados no meu DNA que me impediram de me conectar ao poder de quem eu realmente sou. Eu invoco agora todas as crenças negativas que me cercam e eu deixo que elas sigam com amor e compaixão. Eu invoco agora qualquer crenças negativas e eu deixo que elas vão embora com amor e compaixão. Eu agradeço pelo trabalho que elas fizeram todos estes anos, mas eu as deixo ir, sabendo que elas não servem mais. Eu troco estas crenças negativas por crenças de riqueza, prosperidade e abundância. Eu escolho deixar de lado qualquer crenças e condicionamentos negativos no meu DNA e na memória celular em torno do dinheiro. Eu escolho amar e aceitar quem eu sou. Eu escolho amar profundamente e aceitar tudo de mim. Eu deixo de lado todas as minhas crenças negativas em torno do dinheiro agora. Eu escolho liberar todas as crenças negativas que eu tenho sobre dinheiro. Elas podem ir com todo o amor. Eu limpo a minha crença de limitação. Eu sou uma pessoa ilimitada. Eu aceito e permito que uma avalanche de dinheiro chegue para mim enquanto eu durmo. Eu permito, eu aceito, eu abençoo. Eu dissolvo agora facilmente qualquer bloqueio de dinheiro. Eu limpo agora facilmente todos os bloqueios de dinheiro que eu tenho. Eu abandono velhas crenças negativas que me impediram até hoje de alcançar o sucesso. Eu dissolvo agora todos os bloqueios de dinheiro que possam estar me impedindo de alcançar a minha vida ideal. Eu solto facilmente todos os bloqueios de dinheiro. Eu me abro para a abundância. Eu chamo agora e retiro todo e qualquer bloqueio de dinheiro que estão guardados em meu subconsciente. Eu identifico facilmente e logo em seguida destruo todos os bloqueios de dinheiro. Eu libero agora todos os bloqueios conscientes e subconscientes sobre abundância e prosperidade. Eu sou digno de tudo o que a vida tem a oferecer, porque eu mereço ser uma pessoa de sucesso. A cada respiração, eu envio amor, gratidão e cura ao meu relacionamento com o dinheiro. A minha mente está livre de resistências e abertas novas possibilidades financeiras. Eu acredito em mim e na minha capacidade de ter sucesso. Eu limpo e libero qualquer condicionamento e programação negativos Eu limpo e libero qualquer sistema de crenças negativas que eu mantenho no meu DNA e nas minhas células que se referem a dinheiro e prosperidade. Eu limpo e libero qualquer sistema de crenças negativas que eu mantenho dentro do meu DNA e das minhas células que estão me impedindo de viver todo o meu potencial. Eu limpo e libero agora qualquer condicionamento negativo que esteja bloqueado em minha memória celular que me impede de viver a vida que eu realmente mereço. Eu limpo e libero agora todo o condicionamento negativo que me impede de viver a vida dos meus sonhos. Eu limpo e libero agora todas as crenças e programas negativos que foram trancados no meu DNA que me impediram de me conectar ao poder de quem eu realmente sou. Eu invoco agora todas as crenças negativas que me cercam e eu deixo que elas sigam com amor e compaixão. Eu invoco agora qualquer crenças negativas e eu deixo que elas vão embora com amor e compaixão. Eu agradeço pelo trabalho que elas fizeram todos estes anos, mas eu as deixo ir sabendo que elas não servem mais. Eu escolho deixar de lado qualquer crenças e condicionamentos negativos no meu DNA e na memória celular em torno do dinheiro. Eu escolho amar e aceitar quem eu sou. Eu escolho amar profundamente e aceitar tudo de mim. Eu deixo deixar de lado todas as minhas crenças negativas em torno do dinheiro agora. Eu escolho liberar todas as crenças negativas que eu tenho sobre dinheiro. Elas podem ir com todo o amor. Eu limpo a minha crença de limitação. Eu sou uma pessoa ilimitada. Eu aceito e permito que uma avalanche de dinheiro chegue para mim enquanto eu durmo. Eu permito, eu aceito, eu abençoo. Eu aceito, 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 eu Legenda Adriana Zanotto